Diariamente consumimos e utilizamos produtos que, apesar de já fazerem parte do nosso dia a dia, são verdadeiras incógnitas. Se a fábrica de Coca-Cola fechasse hoje, será que você saberia pelo menos por onde começar em uma tentativa de reproduzir esse refrigerante? Por essas e por outras, que nós aqui do Top 10 listamos 10 produtos que definitivamente você precisa saber como são feitos. Vamos lá! Corante Vermelho Pouca gente sabe, mas a grande maioria dos alimentos industrializados que tem coloração vermelha ou rosa, como sorvetes, sabor morango, gelatinas e sucos, contam com um corante natural chamado conchonilha. Até aí nenhuma novidade? A grande questão é que a matéria-prima desse produto é nada mais, nada menos do que um besouro. Cada um desses bichinhos mede de 3 a 5 milímetros e, ao todo, uma média de 70 mil insetos são esmagados e fervidos para produzir cerca de 450 gramas desse produto. Goma de mascar Será que você é capaz de sair mascando chicletes por aí, depois que descobrir do que eles são feitos? Apesar de muitos divulgarem por aí que as gomas de mascar são produzidas a partir de cartilhagem de boi e outros animais, a realidade é que esse produto é basicamente composto por 3 pilares, o açúcar, a glucose de milho e a goma base. O açúcar é diferente do que estamos acostumados a consumir, sendo extremamente fininho, assim como o talco. Já a glucose de milho é o ingrediente responsável por deixar a goma macia e mastigável. Por fim, a goma base é feita hoje em dia a partir de derivados do petróleo. Espelho Ao menos uma vez ao dia, sem sombra de dúvidas, você acaba encarando esse amigo aqui. Por ser muito comum e fazer parte do nosso dia a dia, muitas vezes acabamos ignorando o quão complexo e criativo pode ser o processo de fabricação desse objeto. Como você deve imaginar, na natureza existem alguns materiais espelhados, mas nada tão nítido quanto o espelho industrial. Para se produzir um espelho por outro lado, precisamos primeiramente de uma base de vidro, que é feita a partir da areia. Já o segundo passo é aplicar uma camada de prata metálica e componentes químicos sobre essa placa de vidro e esperar a reação acontecer. Atualmente, toda a reação e o processo em si é controlado por computadores. A terceira etapa consiste em aplicar uma camada de tinta preta na parte de trás do espelho, que por fim é submetido a um calor de até 180 graus para acelerar a sua secagem. Colete à prova de balas Apesar de não ser um produto necessariamente popular, o colete à prova de balas sempre acaba instigando a nossa curiosidade. Criado nos anos 50, a princípio, o colete à prova de balas era literalmente peças de aço em voltas por pano. Atualmente, os coletes são fabricados a partir da fibra de polietileno, considerada 10 vezes mais resistentes que o aço e extremamente mais leves e flexíveis. A sua produção não foge muito dos processos aplicados a um colete convencional, mas a resistência e leveza da fibra do polietileno é que é o grande segredo desse acessório. Além disso, quanto mais camadas de polietileno, mais resistente é considerado o colete. Pontes suspensas A construção de uma ponte nunca foi uma tarefa fácil. Imagine agora o grau de complexidade que envolve a construção de uma ponte suspensa. Ou seja, uma ponte que liga uma margem à outra de um rio, um trecho submerso por mar ou até mesmo uma margem à outra de um precipício. Para nossa felicidade, o Departamento de Transporte de Minnesota decidiu filmar o processo de construção de uma ponte suspensa sobre o rio Suncroix. O processo em si consiste primeiramente em posicionar e levantar as colunas que darão sustentação à ponte. No caso de pontes sobre a água, barcos gigantescos equipados com guindastes são os responsáveis por esse procedimento. Após colunas levantadas e enterradas a 42 metros da superfície da água, é a hora de criar o corpo da ponte, que nada mais são do que segmentos pré-prontos que são encaixados como peças de um quebra-cabeça-obra por guindastes gigantescos. Coca-Cola Muitas polêmicas envolvem a fórmula da famosa Coca-Cola, mas a verdade, meus amigos, ela é uma só. Oficialmente, a empresa admite utilizar como ingredientes a água gaseificada, o açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, borante caramelo 4, acidulante, ácido fosfórico e aroma natural. Acontece que as proporções dessa receita nunca foram reveladas e atualmente a empresa produz um concentrado em suas unidades principais, que é distribuído em todo o globo para ser misturado a água e açúcar. No final das contas, podemos afirmar que a Coca-Cola definitivamente tenta manter sob 7 chaves os segredos de sua fórmula. Macarrão instantâneo Se você é jovem e principalmente universitário, esse produto aqui provavelmente não sai da sua despensa. Apesar de ser preparado em apenas 3 minutos, o macarrão instantâneo passa por uma série de procedimentos, exatamente para poder ser preparado pelo consumidor tão rapidinho assim. Os ingredientes incluem farinha, amido de tapioca, pó de ovos e espessante. O tempero que vem ensacado leva ingredientes à parte. Mas, para vocês terem uma ideia, apenas a massa depois de pronta é cozida. E acredite, frita! É só por isso que seu preparo em casa acaba sendo tão rápido. Oreo Famosa no mundo inteiro, esse biscoito, ou bolacha como você preferir, é consumido frequentemente também por nós brasileiros. Mas, você já parou para imaginar quais são os ingredientes e o método de produção da famosa Oreo? Seria possível reproduzir essa receita em casa? Bom, talvez não seja tão fácil assim. O primeiro passo de produção da Oreo é misturar açúcar, farinha, cacau e outros ingredientes, criando assim a sua base. Os biscoitos são assados em um forno industrial de 85 metros de comprimento. Por fim, o recheio açucarado é adicionado à parte lisa do biscoito. A receita exata nunca foi divulgada, mas sabe-se que leva cerca de 90 minutos para termos nossas Oreos prontinhas. E, em média, 3 mil biscoitos são produzidos por minuto em uma mesma fábrica. Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!